Forro Boys, opa, é isso Acabou, eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás de você De você Gatinha, não faz isso Pelo amor de Jesus Cristo Não vai dizer que eu não te sei Pisou na bola comigo Mas não fui eu que falhei Queria um pouco de atenção Você me ignorava Queria um pouco de carinho Você só me esnobava Viciado em Facebook Que pesquisando sobre mim E como era de previsto Nosso amor chegou ao fim Acabou Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás Acabou 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 Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás de você De você De você De você Acabou, eu não te quero mais O tempo passou, como eu corri atrás Acabou, eu não te quero mais O tempo passou, como eu corri atrás De você, de você Gatinha, não faz isso, pelo amor de Jesus Cristo Não vai dizer que eu não avisei Pisou na bola comigo, mas não foi eu que falhei Queria um pouco de atenção, mas você me ignorava Queria um pouco de carinho, mas você só me esnudava Viciada em Facebook, pesquisando sobre mim E como era de previsto, nosso amor chegou ao fim Acabou, eu não te quero mais O tempo passou, como eu corri atrás Acabou, eu não te quero mais O tempo passou, como eu corri atrás De você De você O tempo passou, como eu corri atrás O tempo passou, como eu corri atrás O tempo passou, como eu corri atrás Isso é fazer Vai, 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 vai dom Evora,Be, vai, 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 vai Isso é DEBORCE Isso é DEBORCE Esquece Esse sentimento me faz sofrer assim Amor à distância é ruim Amor à distância é ruim Ela mora longe Me liga a cobrar Eu não posso atender E nem tenho crédito para retornar Virou minha ex Agora se acostuma Vou ficar aqui quietinho Esperando ela voltar Minha ex-namorada É lindo e sensual Me deixa passando mal Quando ela passa Todo mundo paga pau Minha ex-namorada É lindo e sensual Nem deixar passando mal Quando ela passa Todo mundo paga pau Esse sentimento Nem faz sofrer assim Amor à distância é ruim Amor à distância é ruim Ela mora longe Me liga a cobra E eu não posso atender Não tenho crédito para retornar Virou minha ex Isso é de força Agora se acostuma Esquece Vou ficar aqui quietinho Esperando ela voltar Minha ex-namorada É lindo e sensual Me deixa passando mal Quando ela passa Todo mundo paga pau Minha ex-namorada É lindo e sensual Me deixa passando mal Quando ela passa Todo mundo paga pau Minha ex-namorada É lindo e sensual Me deixa passando mal Quando ela passa Todo mundo paga pau Minha ex-namorada Minha ex-namorada É lindo e sensual Me deixa passando mal Quando ela passa Todo mundo paga pau Caviar com rampa dura Isso é de força Eu boto e não boto Esquece Ai, eu tô com medo Eu boto e não boto Eu tô com medo Olha que eu boto e não boto Ai, eu tô com medo Eu boto e não boto Eu tô com medo Olha que eu tava lá em casa Escutei uma zoada Na casa da vizinha Uma menina gritava Socorro, socorro Foi olhar a corrinha Seu pai não tá em casa Não tá não A sua mãe não tá em casa Também não Olha o que é que você quer Ah, troca o meu buchão Olha a corrinha bonita Corrinha gostosa É muito limada É muito limada O bicho pedia O bicho não entrava Chiava e não entrava E corrinha gritava Ai, eu tô com medo Eu boto e não boto Ai, eu tô com medo Eu boto e não boto Ai, eu tô com medo Olha que eu boto e não boto Eu tô com medo Olha que eu boto e não boto Ai, eu tô com medo Alô, Tenente Ramos, meu brother Eu tô com você Vamos embora, produções Eu boto e não boto Ai, eu tô com medo Eu boto e não boto Eu tô com medo Eu boto gostosa Ai, eu tô com medo Eu boto, eu vou botar, vai Eu tô com medo Isso é deboche Esquece Olha que eu tava lá em casa Escutei uma zoada Na casa da vizinha A menina gritava Socorro, socorro Fui olhar e era a corrinha Seu pai não tá em casa Não tá não Sua mãe não tá em casa Também não O que é que você quer? Ah, troca o meu buchão Corrinha é bonita Corrinha é gostosa Essa loira é massa O bicho pedia O bicho não entrava Tiave não entrava E Corrinha gritava Ai, eu tô com medo Boto ou não boto Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto Ai, eu tô com medo Boto ou não boto Eu tô com medo Eu boto ou não boto Eu tô com medo Alô Chiquinho Produções de Ipira Vem, TJ É um prazer ter você Isso é pepós Esquece Já comigo, Brisa, está Junto e misturado Seu som é massa e você vai gostar O terceiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no facinho Vamos juntos Já negar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no facinho Vamos juntos Já negar O piseiro vai bombar É do piseiro Da brisa Seu som é massa e você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no facinho Vamos juntos Já negar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no facinho Vamos juntos Já negar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no facinho Vamos juntos Já negar Isso é deboche O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no facinho Vamos juntos Vamos juntos Já negar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no facinho Vamos juntos Já negar O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Isso é deboche Esquece O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar Bebê Bebê Caí Levanta Bebê Caí Levanta Bebê Caí Levanta Bebê Caí Levanta Ela tá fácil Cara zoeira Só gosta mesmo É de mulher coiteira Quando é direita O cara não quer Chega travado E até briga com a mulher Eu já tentei mudar pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a farra agora é meu lugar Eu já tentei mudar pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a farra agora é meu lugar Mas se você quiser me acompanhar Eu vou te convidar pra ir pra onde? Vamos embora Pra um bar Bebê, cair, levantar Vamos embora Pra um bar Bebê, cair, levantar 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 Isso é deboche Esquece Eu já tentei mudar pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a farra agora é meu lugar Eu já tentei mudar pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a farra agora é meu lugar Mas se você quiser me acompanhar Eu vou te convidar pra ir pra onde? Vamos embora Vamos embora Pra um bar Bebê, cair, levantar Vamos embora Bebê, cair, levantar Vamos embora Bebê, cair, levantar Bebê, cair, levantar Bebê, cair, levantar E essa vai pros baladeiros de plantão, hein? Baladeiro, chavequeiro, cachaceiro, perigueteiro No WhatsApp, sempre congestionado Fim de semana, não fico parado Onde tiver balada eu vou Eu vou, eu vou Se não tiver eu corro atrás Uma boa farra Gosto, é bom demais Chegou o fim de semana Se não tiver nós faz Raparigueiro, eu sou Eu já tentei mudar Mas aonde eu vou Tem mulher querendo amar Raparigueiro, eu sou Tu sabes como é A carne é fraca Não aguento ver mulher Não aguento ver mulher Raparigueiro, eu sou Eu já tentei mudar Mas aonde eu vou Tem mulher querendo amar Raparigueiro, eu sou Tu sabes como é A carne é fraca Não aguento ver mulher Bailadeiro, chavequeiro Chaceiro, perigueteiro No WhatsApp, sempre congestionado Fim de semana, não fico parado Onde tiver balada eu vou Eu vou, eu vou Se não tiver eu corro atrás Uma boa farra Gosto, é bom demais Chegou o fim de semana Se não tiver nós faz Raparigueiro, eu sou Eu já tentei mudar Mas aonde eu vou Tem mulher querendo amar Raparigueiro, eu sou Tu sabes como é A carne é fraca A carne é fraca Não aguento ver mulher Raparigueiro, eu sou Eu já tentei mudar Mas aonde eu vou Tem mulher querendo amar Raparigueiro, eu sou Tu sabes como é A carne é fraca Não aguento ver mulher Arriba a saia E o sequestro do Toi Alô, alô, nada mais Isso é demônio Esquece É dez contos, viu? Isso tudo Sequestrar o Toi Sequestrar o Toi O Toi é meu amigo Eu vou pagar o resgate Eu vou pagar o resgate Do seu Toi querido Eu não quero polícia Pelo meio Que o zonê é perigoso E se matar o Toi E se matar o Toi Não vou comer gostoso Eu não quero polícia Pelo meio Que o zonê é perigoso E se matar o Toi E se matar o Toi Não vou comer gostoso Libera o Toi que eu lhe dou desconto Libera o Toi que eu te dou desconto Libera o Toi que eu te dou desconto Libera o Toi que eu te dou desconto Meu amigo, eu não tenho condição de pagar isso tudo Dá seus pulos, meu pai Dez conto, cara Dez conto, pai Tudo bem, tudo bem Sequestrar o Toi Sequestrar o Toi E o Toi é meu amigo Eu vou pagar o resgate Eu vou pagar o resgate E do seu Toi querido Sequestrar o Toi Sequestrar o Toi E o Toi é meu amigo Eu vou pagar o resgate E do seu Toi querido Eu não quero polícia Pelo meio Que o zonê é perigoso E se matar o Toi E se matar o Toi Não vou comer gostoso Isso é perigoso Eu não quero polícia Pelo meio Que o zonê é perigoso E se matar o Toi E se matar o Toi Não vou comer gostoso Libera o Toi que eu te dou desconto 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 Aí meu amigo Rodrigo, eu achei o Guilherme Você achou? Na friseta única Na lixeira rosa, hein? No bueiro, na ladeira É, na lixeira roda Na cesta, cor de roda Tudo bem, cara? Tudo bem Obrigado, seu sequestrador Tchau, filho Tchau, nada, fila da filha Viu, filho, tchau Graças a Deus Libera o dom que eu te dou, desco 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 É pra dançar no goladinho, goladinho Vem com seu vaqueiro, o original Ai É a DJ, eu não brinco A pura surta, tá, tá, tá Isso é beboche Esquece E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Tá gostoso, tá Tá gostoso, tá Quando eu te beijo me sinto nas nuvens Tão flutuando, ó Ai, beleza E tu és um arte que Deus desenhou Meu amor, vamos declarar pra você agora, ó Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho 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 Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Eita, corra, bom danado Se essa aqui não dança vem coladinho Só um, um, dois pra lá, dois pra cá Ai, tô coladinho, mora Tô coladinho Isso é beboche Esquece Lê, 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 lê E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te beijo me sinto nas jovens E tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Colabinho, colabinho, colabinho E vem chegando o peibó de forró O cabelo é muito doido, remolado, saca só E vem trazido a sua canta bem Só tem moleque doido, tem pra ninguém E vem chegando o peibó de forró O cabelo é muito doido, remolado, saca só E vem trazido a sua canta bem Só tem moleque doido, tem pra ninguém Chega mais tem jota Como é que é? Pisa meiozinho, pisa na ponta do pé Eu vou pisando roja, rebalando Liga aí gatinha, que o TJ tá chegando Eu vou pisando, e vou pisando Eu vou nessa pisada, todo mundo tá dançando Marco Maria, como é que é? O som da tua guitarra vem, eu boto fé Ô Andresi, isso aqui tá cheio de dona Mostra pra elas o barulho da sanfona Eu vou pisando, o TJ tá chegando Bota a palma no edion, chama o vinesse E vem chegando o peibó de forró O cabelo é muito doido, remolado, saca só E vem trazido a sua canta bem Só tem moleque doido, tem pra ninguém E vem chegando o peibó de forró O cabelo é muito doido, remolado, saca só E vem trazido a sua canta bem Só tem moleque doido, tem pra ninguém O cabelo é muito doido, remolado, saca só E vem trazido a sua canta bem Só tem moleque doido, tem pra ninguém E vem chegando o peibó de forró O cabelo é muito doido, remolado, saca só E vem trazido a sua canta bem Só tem moleque doido, tem pra ninguém Vai lá então Roger, como é que é? Pisa miudinho, pisa na ponta do pé Eu vou pisando, eu vou pisando Se liga aí gatinha que o Roger já tá chegando Eu vou pisando, em rebolando Eu vou nessa pistada, todo mundo tá lançando Marcos Bahia, como é que é? O som na tua guitarra, véi, eu vou te ver Oh André, se isso aqui tá cheio de dona Mostra pra elas o barulho da sanfona Eu venho pesando, deixa eu passar de mim Bota a palma no índio, chama as nenéns Malandro, hein DJ, tá malandro? E vem chegando o peibó de forró O cabelo é muito doido, remolado, saca só E vem trazido a sua canta bem Só tem moleque doido, tem pra ninguém E vem chegando o peibó de forró O cabelo é muito doido, remolado, saca só E vem trazido a sua canta bem Só tem moleque doido, assim que pra ninguém E aí, tchau Olha Ai, eu aí embaixo pra dançar com essa mulherada, hein Oh, coisa boa do caramba, sou Só na pisada dos moleque, hein Muito bem Deixa nós, hein O negócio tá pegando é fogo Mas o problema é que essa morena da panne no meu sistema Coração cortou, se fuitou Até faz eu repensar o meu lema De sempre com 9,9,99 Tá posto de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo ou nada E o pior que eu quero tudo Diz o lema que tá tirando o meu sono A razão gruta que não Mas o meu coração tá surto Meu lema é zero apego Mas tô pedindo o arrego Basta só lembrar dos beijos Eu tô gostando e quero mais Ela chegou de um jeito Desconfigurou inteiro Esse meu psicológico E agora onde é que vai? Coração do maluqueiro Rodou nem tava ligeiro Pra provar que tá blindado Nem sempre ia ser sagaz Problema não é dinheiro É o coração rotado Tem sido de bem mais fácil Do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha De opção no bololo Ela não sai da minha mente Não importa onde eu pôr Se perguntam, se toam Eu digo que nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou nas ruas da bandida Que já mande manipula Um coração como express Aturou nesse mestre Faz travessuras que são tipo Calma sutra que se a mente Não curta o coração que enlouquece Rodou nas ruas da bandida Que já manja e manipula O coração como é que espete Faz travessuras que parecem Calma sutra que se a mente Não curta o coração que enlouquece E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente Com cera da Pandora Tirando meia hora Da cara das invejosas Com os flash ela nebosa Sabe que é gostosa E de qualquer ângulo Fica maravilhosa É que essa morena da fãs No meu sistema Coração quando tô de boito Até faz eu repensar O meu lema de 59,99 Da pôs de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo nada E o pior que eu quero é tudo Dilema que tá tirando O meu sono a razão Grita que não Mas o meu coração tá sudo Meu lema é zero feio Mas tá perdido o arreio Basta só lembrar dos dedos Com o zinho que era um mais Diz que ela chegou de um jeito Que me configurou inteiro Esse um dia eu psicológico E agora o que se passa? Coração do maluqueiro Rotor nem tá baligeiro Dá prova que tá brindado Nem sempre ia ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração otário E se ilude bem mais fácil Do que a mentir do pai Pode tá cheio de piranha De opção no bololo Que ela não sai da minha mente Não importa onde eu vou Se perguntam eu sou Onde digo que se nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rotou Rotou nas cunas da bandida Que já mancha e manipula O coração como é que espete Baturou nesse vento Faz travesuras Que são tipo calma Tudo é que se a mente Não curta o coração Que inloquece Rodei nas cunas da bandida Que já mancha e manipula O coração como é que espete Faz travesuras Que são tipo calma Tudo é que se a mente Não curta o coração Que inloquece E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente Segura o foguete Eu tô de boa Eu tô coisado Eu tô pegando tudo Eu tô danado Menina pavorou 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 Menina pavorou 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 Eu tô mentindo Não tô com nada Eu tô muito quebrado Carro emprestado Menina pavorou 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 Menina pavorou 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 Eu me pego mesmo Abraço mesmo Beijo mesmo Maxime Me pego mesmo Menina pavorando Todo homem quer Eu tô mentindo Pra pegar mulher Eu me pego mesmo Pego mesmo Abraço mesmo Beijo mesmo Maxime Me pego mesmo Menina pavorando Todo homem quer Eu tô mentindo Pra pegar mulher Parará pá 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 Eu tô de boa, eu tô coisado Eu tô pegando tudo, eu tô danado Menina pavorou, pavorou, pavorou Menina pavorou, pavorou, pavorou Eu tô mentindo, não tô com nada Eu tô muito quebrado, carro emprestado Menina pavorou, pavorou, pavorou Menina pavorou, pavorou, pavorou Isso é deboche, esquece Menina pavorando, todo homem quer Eu tô mentindo pra pegar mulher Eu mito mesmo, pego mesmo, jogo mesmo, abraço mesmo Beijo mesmo, laço mesmo, medo, medo Menina pavorando, todo homem quer Eu tô mentindo pra pegar mulher Essa menina pavora Essa menina pavora Essa menina pavora Essa menina pavora Pararapapa, 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 pararapapa Essa menina apavora, essa menina apavora Pararapapa, 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 parara Essa menina apavora, essa menina apavora Vai, foco, perfeito, vai! Palmeiras, teclados, Hudson, Steve, as guitarras É a DJ I Love You Banda, Tejavu e DJ Juninho Portugal E foi assim que começou nossa história de amor Na batida desse som e você me conquistou Envolvendo e enlouquecendo eu nem pude perceber Meteoro de macio fez meu corpo estremecer Eu acho que vou me apaixonar Meteoro de macio que chegou para pegar Me chama que vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Que loucura que me dá Não consigo desgrudar Os DJs que mandam ver e agitam sem parar Quando escuto esse som que é um show de arrasar Impossível resistir a essa vontade de dançar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro de macio que chegou para pegar Me chama que vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro de macio que chegou para pegar Me chama que vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro de macio que chegou para pegar Me chama que vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Banda Deja Vu e DJ Juninho Portugal E foi assim que começou Nossa história de amor Na batida desse som E você me conquistou Envolvendo e enlouquecendo Eu não pude perceber Meteoro de macio fez meu corpo estremecer Eu acho que vou me apaixonar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro de macio que chegou para pegar Me chama que vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Que loucura que loucura Que loucura que me dá Não consigo desgrudar Os DJs que mandam ver E agitam sem parar Quando escuto esse som Que é um show de arrasar Impossível resistir a essa vantagem de dançar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro de macio que chegou para pegar Me chama que vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro de macio que chegou para pegar Me chama que vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro de macio que chegou para pegar Me chama que vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar É hoje que eu vou encher a cara Para esquecer os preconceitos de uma merda É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou dormir no cabaré Eu disse hoje que eu vou encher a cara Para esquecer os preconceitos de uma merda É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou dormir no cabaré Tem um becinho dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado Que eu só levo blá 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 Enquanto isso meu CD tá aí vendendo E a galera tá querendo deixar o demais cantar Tem um vizinho dizendo que tenho asa Mas que ela tá quebrada Que eu não consigo voar Se tá com medo por favor segura a bola Eu já tô rodando a corda pra poder te arrastar Aí o boro come, asatece O bicho pega Eu vou mostrar pra esse trouxinho É que é quem manda nessa botegra Olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho... Olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer o preconceito que o mano tem É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira, vou dormir no cabaré Isso é remorque, esquece É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira, vou dormir no cabaré Tem um vizinho dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado, que eu só levo o blá 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 Enquanto isso meu CD tá aí vendendo E a galera tá querendo deixar o demais cantar Tem um vizinho dizendo que tem o asa Mas que ela tá quebrada, que eu não consigo voar Se tá com medo, por favor segura a bola Que eu já tô rodando a corda pra poder te arrastar Aí o curo come, a asa cresce, o bicho pega Eu vou mostrar pra esse trouxinha quem mandar nessa bodega O curo come, a asa cresce, o bicho pega Eu vou mostrar pra esse trouxinha quem mandar nessa bodega Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho É corró perfeito É o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Coisa linda, famosa, Samara Deixa bater na sua cara E te chamar de otária E fazer amor, fazer amor, fazer amor Bonita e charmosa creatures! Catinha bem goza A Samara Atrai, você não quer mais, a Samara Atrai Um beijo ardente Olha de serpente A Samara atrai, você não quer mais, a Samara atrai Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Coisa linda, famosa, Samara Deixa bater na sua cara, não se chama de otária Isso é teu voz, esquece Fazer amor, coisa linda, famosa, Samara Deixa bater na sua cara, não se chama de otária E fazer amor, fazer amor, fazer amor Bonita e charmosa, gatinha dengosa A Samara traz, você não quer mais A Samara traz Um beijo ardente, olhar de serpente A Samara traz, você não quer mais A Samara traz Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Por que você me trai? Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? É forró perfeito! Isso é deboche, esquece Tem um amigo serrotão, mais folgado que sapato de palhaço Quando chego pra dançar o meu forró, o safado vai tomando o meu espaço De boca dura vai tomando a minha cerveja, o safado abraça minha namorada Cara de pau falando na orelha dela, esse cabra tá com ideia furada Eu tô de boa, não tô fazendo nada, só tô dando uma olhada na sua namorada Mas se ela vacilar, presta muita atenção, sou serrotão pegador Eu tô de boa, não tô fazendo nada, só tô dando uma olhada na sua namorada Mas se ela vacilar, presta muita atenção, sou serrotão pegador Eu pego mesmo Tem um amigo serrotão, mais folgado que sapato de palhaço Quando chego pra dançar o meu forró, o safado vai tomando o meu espaço De boca dura vai tomando a minha cerveja, o safado abraça minha namorada Cara de pau falando na orelha dela, esse cabra tá com ideia furada Eu tô de boa, não tô fazendo nada, só tô dando uma olhada na sua namorada Mas se ela vacilar, presta muita atenção, sou serrotão pegador Eu tô de boa, não tô fazendo nada, só tô dando uma olhada na sua namorada Mas se ela vacilar, presta muita atenção, sou serrotão pegador Esquece É forró perfeito aí doidão Tem um amigo serrotão, mais folgado que sapato de palhaço Quando chego pra dançar o meu forró, o safado vai tomando o meu espaço De boca dura vai tomando a minha cerveja, o safado abraça minha namorada Cara de pau falando na orelha dela, esse cabra tá com ideia furada Eu tô de boa, não tô fazendo nada, só tô dando uma olhada na sua namorada Mas se ela vacilar, presta muita atenção, sou serrotão pegador Eu tô de boa, não tô fazendo nada, só tô dando uma olhada na sua namorada Mas se ela vacilar, presta muita atenção, sou serrotão pegador Eu pego mesmo Música 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 Solta o grave com agudo, bota a chapa pra esquentar Vamos ver quem bate mais, aqui em Cuiabá Todo mundo tá curtindo, o som bate tão O grave tá maneiro, o grave tá maneiro, vamos ver quem é o pão Aqui eu sou porrada, qualidade de montão Tô morrendo de saudade dos rachalado verdão Tô morrendo de saudade dos rachalado verdão O bagulho era louco, era pura curtição Olhando lá de longe parecia um caldeirão Olhando lá de longe parecia um caldeirão O que? É o caldeirão O que? É o caldeirão A galera tá curtindo, é o rachalado som Vamos ver quem bate mais, e quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais, e quem é o abelhão Música 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 F250 Negona DJ Denezal No estado do Maranhão Esse carro é tão potente, esculacha no som, tudo vira uma zona Tem a carroceria hidráulica F250 Negona Esse carro é tão potente, esculacha no som, tudo vira uma zona Tem a carroceria hidráulica F250 Negona Tem a carroceria hidráulica F250 Negona Esse carro é tão potente, esculacha no som, tudo vira uma zona F250 Negona O bonde é que é o do Choke, o bonde é pesadão A cidade é Imperatriz, no estado do Maranhão Se liga no meu papo, bonde de Maranhão Fecha com o C, fecha com o Choke, e com o DJ Nenenzão Fecha com o C, fecha com o Choke, e com o DJ Nenenzão DJ Nenenzão DJ Nenenzão No estado do Maranhão O bonde é pesado, o bonde é revoltado Fome, os alto-falantes são alto-falantes tornados Então se liga no meu papo, que a verdade vem à tona Respeita essa potência, F250 Negona Respeita essa potência, F250 Negona Choke, 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 choke É pesadão Choke, choke Fique com o DJ Nenenzão Esse carro é tão potente Com marcha no som, tudo vira uma zona Tem a carroceria hidráulica, F250 Negona Esse carro é tão potente Esse carro é tão potente Com marcha no som, tudo vira uma zona Deve 250 Negona O bonde é tão potente O bonde é pesadão A cidade é imperatriz No estado do Maranhão Se liga no meu papo O bonde de Maranhão Fecha com o C, fecha com o Choke E com o DJ Nenenzão Fecha com o C, fecha com o Choke E com o DJ Nenenzão O estado do Maranhão O estado do Maranhão D fingertips Divers 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 D cloud Dirty South 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 Can y'all really feel Dirty South Can y'all really feel Dirty South Can y'all really feel Dirty South Dirty South Dirty South Chupa concorrência Potência do som automotivo Chupa concorrência Chupa concorrência Chupa concorrência Potência do som automotivo Chupa concorrência Potência do som automotivo Abaixa o capu Luta tudo e vai embora Se seu som é pesadão Vem bater de frente agora Vem bater de frente agora Abaixa o capu Abaixa o capu Abaixa o capu Abaixa o capu Luta tudo e vai embora Se seu som é pesadão Vem bater de frente agora Eu sou de outro que vinte e dois E é a gente seu mané O seu som é radinho de pia É negão Voltar de ré Então volta de ré 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 Vão os caras de seu mané Volta de ré Voltando de ré Eu sou de outro que vinte e dois E é a gente seu mané O seu som é radinho de pia Melhor que vinte e dois Volta de ré Volta de ré Volta de ré Volta de ré, volta, volta de ré, com os graves, seu mané Abaixa o capô, muda tudo e vai embora Se seu som é pesadão, vem bater de frente agora Eu sou Chuk 22 e é a gente, seu mané Se seu som é radinho de pia, é mega, volta de ré Então volta de ré, volta, volta de ré, volta, volta de ré Volta de ré, volta, volta de ré, volta, volta de ré Com os graves, seu mané Abaixa o capô, muda tudo e vai embora Se seu som é pesadão, vem bater de frente agora Eu sou Chuk 22 e é a gente, seu mané Se seu som é radinho de pia, é mega, volta de ré Então volta de ré, volta, volta de ré, volta, volta de ré Com os graves, seu mané Com os graves, seu mané Aqui, a pancada é forte E aí 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 Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Então, ousa isso! Transcrição e Legendas Pedro Negri Ei, psiu! Você! É, você mesmo! Você acha que seu som é bom? Então, ousa isso! Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.